Música Na caneta de ouro, a rima que é um estrago que vem dos campos e do plano Isso tudo é novo, a vida é um tesouro consumida pelo todo E pra confundir nos tempos, todos os aos loucos Esse mundo em que é do lado, a gente um para sem paz Lobo em cara de cordeiro, só mais um disfarço Eu não temo inimigo e não quero ir baixo Vou pra cima sem medo, eu roubo no local Digo que meu Deus está comigo, lapidou meu coração Ele esfreu outro pro mundo, me chamou de filhão No abismo, estendeu a mão e me mandou meu peixão Dizem que de meu filho, me deu uma missão Em toda a nação, em todo o ser que respira No meu Senhor de coração, seja coberta viva Hoje permaneça em ti, permaneça e quero estar E se tento me esconder em ti, eu quero me encontrar Com medo de perdente, a vontade de ganhar Faz o seu igualito amor e vai estruturar É difícil entender tanto amor assim A sua preciosa graça, não existe fim Para me salvar, este meu filho por mim Hoje, eu sou não quem viva, mas Cristo que vive em mim É mais do que sonhei, tem mais do que sei O que sempre procurei, estou em ti e encontrei É mais do que sonhei, tem mais do que procurei O que sempre procurei, o que sempre procurei Quando o mundo ganha o meu amor Sinta a sua vida e a sua vida Quando o mundo ganha o meu amor É tua esperança pra mim Quando o mundo ganha o meu amor E eu estou em ti Encontra-se no centro de mim Segure-me as mãos Irmãos, pera a mão de Cristo Que a dupla vai te abandonar Leva a gente pela mão Por mais profundo que seja o aviso Sempre há uma mão Pai, mãe, pode abandonar Amigo, pode abandonar Amigo é Jesus, irmão Jesus é amigo Porque ele nunca nos abandona Entende, irmão? Ei, irmão Enquanto as mãos eu caí Repedi, mas tua mão de amor me levantou pra seguir Foi mais difícil que seja Você que estreita o caminho Como o rosa, a mão sanguenta A voz maior que os espinhos Maior que o carro que me transpassou a mão A cruz pesada não impediu de asma a multidão E eu só como hoje, porque me amo primeiro Hoje estou somente pela graça do poder O rei Santo e Cristo morreu por um pecador Enquanto as mãos neguei, neguei, neguei Fez seu apoio, e mesmo assim me acolheu Se a caça estendeu, confiou-me Mesmo sabendo quem era eu O rejeitado pelo homem Chamou de futebol meu Contava o aborto com um hábito de amor Vida ele deu Pra eu entender que o verdadeiro vive É essa mente Cristo Quanto por ser julgado com ele Não sou eu quem vivo, é mais indivíduo Que por me amapagou com a vida Sofreu o escarto por a volta Que não venha sair Transpassado por um hino Que tá desferido Pra seus abertos Mão curado O único que é digno Amor e merecido Eu porém Sei que preciso Pois sem ti eu não vivo Faço a paz Ser abismo Seja um hino Sem rumo Mas um novo perdido Pois sem ti eu não vivo Faço a paz Ser abismo Mas hoje é estágio Pra te contemplar Ouvir tua voz Que tá lá Só pra poder te escutar Eu sou do meu Amado E meu amado É meu Faz bebido de mim Pois eu quero ser só seu As do meu coração Pois sem ti eu morrer E eu preciso Sentir mais do que eu preciso Viver As do meu coração Pois sem ti eu morrer Eu preciso de Deus Mas eu não vivo Eu não vivo Eu não vivo Seja um gato Seja um gato Seja um gato Quando eu vivo Eu não vivo É tua esperança Por mim Quando eu vivo Eu não vivo Eu não vivo E a tua vida Eu não vivo Encontra-me Porém Segura-me 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 Vamos tocar firme aqui agora Ap Bruce Algo que eu quero dizer aqui parafrasal a palavra Kromanos 8 de 34 de 39 Fala que nada vai nos separar do amor de Deus Nada, 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 quando é nada, é nada Tipo, nada vai nos separar Nem o que tá por mim Nem a altura, nem a profundidade, nem nada O amor de Cristo é tão grande, cara Tão grande que a gente não tem o que é Porque não foi feito pra compreender realmente A gente nunca vai compreender Porque nós é inimigo de Deus E ele deu a vida pelos seus inimigos Pra que a gente pudesse ser amigo E pelo sangue dele Se chegar a presença do Pai Reconciliação, pra que a gente pudesse estar junto do Pai Deus não morreu pra nós ter ministério Jesus não morreu pra nós ter ministério Deus não morreu pra nós ter casa Deus não morreu pra nós ter carro Ele não morreu simplesmente pra reconciliar Pra trazer a gente de volta pra ele É só pra isso que ele morreu As outras coisas são as demais coisas São as demais O principal é relacionamento Pai quer a gente de novo Então bom, nada Lembre que nada Não é separado ao amor de Deus A gente pode vir Pode sair Pode querer sair Pelo quanto de novo Mas quando a gente conhece Deus Quando a gente sente a presença de Deus A gente sai e algo chama A gente não vai ter paz Não vai ter paz Porque ele arde em silva pra gente Ele nos ama com orgulho imenso 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 mesmo A Bíblia fala que Quanto mais nós contemplamos ele Mais nós somos transformados Na imagem dele Tipo, a cada minuto que você passa A publicar ele É o quinto aspecto que você vai passar A ele pra tudo Então vamos contemplar Vamos tirar o véu Vamos tirar o véu da religiosidade Jesus ama todos Depende do que quem seja Como o Jato se falou Que ele tá presenciando nessa noite Cruz Metalcore Rap Ele tá presenciando nessa noite Vendo que Jesus ama todos Ele não faz aceita pessoas Não faz aceita um destino Porque o destino pra ele não é nada O destino pra ele não é nada O destino pra ele não é nada O que importa nosso coração Valeu Cuidado Que Deus abençoe Amém Que Deus abençoe Amém Obrigado.